Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de junho, os deputados lembraram o evento climático ocorrido no último feriado na região do Grande Oeste. As cidades de Belmonte, Descanso e Ipuaçu foram atingidas por um tornado. A atuação da defesa civil e a solidariedade de prefeitos da região, empresas e entidades foi elogiada pelos parlamentares. Eu queria fazer um agradecimento a toda a equipe da defesa civil que agiu, a defesa civil que há vários anos vem se destacando em Santa Catarina na eficiência, no atendimento, as pessoas que precisam em momentos de dificuldade e mais uma vez a defesa civil se fez presente, assim como o governo do estado. E agora nós precisamos fazer com que as ações prometidas ou comprometidas cheguem o mais rápido possível. Eu estive hoje, deputado Altair e senhores e senhores deputados, visitando a defesa civil e conversei com o secretário, João Batista, e ele me mostrou a realidade logo depois do tornado de quantas casas em descanso e Belmonte completamente destelhadas. E logo em seguida, as casas totalmente já cobertas. Então foi uma ação extremamente ágil. O que impressionou? A solidariedade de empresas, de pessoas, de voluntários, de profissionais liberais, que já na quarta-feira estavam lá ajudando a recolher os entulhos, recolher a sujeira e já construindo, já repondo o telhado das casas para que quando chegasse a próxima chuva tudo já estivesse pronto. A defesa civil foi atuante, atendeu com telha, com a cobertura pelas casas, isso é importantíssimo, foi feito. No sábado à tarde chegou um caminhão de telha e no domingo a comunidade se mobilizou, como eu disse, foram pessoas de vários municípios da região e ajudaram a população a recuperar o telhado, a recuperar suas casas, aquelas que não foram totalmente destruídas. A defesa civil aqui de maneira muito especial, destacar aqui a presença do secretário João Batista. Com a presença marcante, visitando famílias, os lugares atendidos, conversando, passando a quinta-feira inteirinha, sem contar o deslocamento à noite, durante a madrugada, sexta-feira novamente, fazendo todo um levantamento junto a outras equipes, dando toda uma assistência em nome do governo do Estado. E, ao mesmo tempo também, fazendo com que o auxílio pudesse chegar rapidamente às famílias atendidas. Eu quero aqui registrar essa sensibilidade, não apenas do governador, não apenas do secretário da Defesa Civil, como da bancada do Oeste, da Assembleia Legislativa e do povo catarinense, que é reconhecidamente, em nível nacional, um povo solidário. Na mesma sessão, a deputada Paulinha criticou os mais de 4.700 servidores catarinenses que se beneficiaram do auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Paulinha informou que vai protocolar um projeto de lei que pretende punir servidores que, eventualmente, recebam qualquer tipo de benefício que não tenham direito. Os auxílios emergenciais foram criados para atender as pessoas que, nesse momento, se encontram em situação de vulnerabilidade social, em risco efetivo. E, por isso, nós oferecemos a essa casa um projeto de lei que, eu imagino, os meus colegas na CCJ, inclusive, vão poder melhorar, talvez, a matéria, mas que, exemplarmente, pune servidores públicos que tomam para si esses recursos que não são seus. E o projeto, ele prevê a exoneração daqueles que têm cargos em comissão, mas também prevê que servidores efetivos tenham um processo administrativo julgado em 60 dias no máximo, com afastamento e perda dos recursos pecuniários que lhe cabem. Legenda Adriana Zanotto